E seja bem-vindo ao primeiro vídeo do mês de junho. Logo de cara a gente começa o mês falando sobre o ranking dos carros mais vendidos em maio. Mês que tivemos 233.977 emplacamentos, ou 20,1% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, mas antes de saber quem foram os caras que mais venderam este mês, segura aí que é depois da vinheta. E eu começo esse vídeo lá embaixo na 27ª posição, que neste mês ficou para o Volkswagen T-Cross. Que desta vez emplacou 3.003 unidades, ou cerca de 61,5% a mais em relação ao mês de maio. Ou seja, deu uma grande melhorada aí nos números de vendas. Mas eu acredito que ainda não agradou o pessoal da Volkswagen. Enfim, subindo um pouquinho mais na tabela, na 14ª posição, temos o Jeep Compass. Que apesar de não ter mais figurado entre os 10 mais, emplacou boas 5.071 unidades. Já o Fiat Argo não consegue constância aqui no ranking. E se em abril ele foi bem, neste mês fechou apenas na 11ª posição com 5.599 emplacamentos. Uma queda de 18,1%. Ficando assim, uma posição acima do Toyota Corolla e suas 5.182 unidades emplacadas. E agora a gente entra no top 10 de Jeep Renegade. Que com suas 5.754 unidades emplacadas, levou a 10ª posição. O modelo inclusive vendeu 40 unidades a mais que o mês de abril. E se o Argo não aparece por aqui, a Fiat mandou o Toro. Que desta vez emplacou 5.853 unidades. O que representa um aumento de 6,8% em relação ao mês passado. Então é por isso que a 9ª posição é dele. E quem deu uma leve recuperada neste mês de maio é o Volkswagen Polo. Que com suas 6.199 unidades emplacadas, apareceu por aqui na 8ª posição. O hatch também cresceu 22,2% em relação ao mês de abril. E a veterana Fiat Strada fechou bem mais um mês. Desta vez, foram 7.136 unidades emplacadas. 16,4% a mais que abril. Com isso, a 7ª posição é dela. Quem cresceu também este mês é o Chevrolet Prisma. Que graças às suas 7.509 unidades emplacadas, levou a nossa 6ª posição. E de quebra, segue firme sendo o sedã mais vendido aqui do Brasil. Outro que vem se destacando bem entre os mais vendidos é o veterano Volkswagen Gol. Que hoje aparece por aqui na nossa 5ª posição, bem no meio da tabela. O ex-campeão emplacou 8.317 unidades. E ainda fechou o mês em alta. 15,8% a mais que o mês anterior. E pelo jeito, o Renault Kwid se estabeleceu de vez aqui no ranking. O subcompacto vem cumprindo bem o seu papel. Fechou o mês na 4ª posição e já belisca o pódio. Desta vez, foram 8.661 unidades emplacadas. Ou 18,4% a mais do que o mês de abril. Ah, eu já tô ligado que você já imagina quem são os caras do pódio, né? Pois é, o terceiro lugar ficou novamente com o Ford Ka. Que mesmo com uma alta de 8,1% em relação ao mês anterior e 9.484 unidades emplacadas. Não conseguiu superar o Hyundai HB20. Que apesar de uma leve queda de 2,6% levou a vice-liderança mais uma vez. Desta vez com 10.111 emplacamentos. Modelo que está bem prestes de ter o seu novo visual renovado apresentado oficialmente. Mas as vendas só se iniciam em setembro deste ano. E bem lá na ponta da tabela, o Chevrolet Onix segue simplesmente imbatível. Vendeu incríveis 22.279 unidades neste mês. Uma alta em óleo só fechou em alta de 13,6% em relação ao mês de abril. E para quem pergunta do novo Onix, o modelo será apresentado em 2020. Já a briga das montadoras segue com a General Motors na liderança com 41.138 emplacamentos. Seguidos da Volkswagen com 38.585. E a Fiat que fecha o pódio na terceira posição com 31.479 emplacamentos. E aí, curtiu o ranking deste mês? Então esmaga o dedo aí no like. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, tá esperando o quê? Se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. E agora fique com esses dois outros vídeos aqui, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um abraço e até a próxima!